Olá, olá meus amigos e minhas amigas Esse é o canal Loucos por Roça Peixes e Plantas E hoje nós estamos aqui A festa tá grande meus amigos A brincadeira aqui tá boa A turma toda ali Descendo a madeira ali no feijão de porco A festa tá grande As meninas A mulher Até a sogra veio aqui ajudar Vamos ali Bater no feijão de porco O processo ali Tá mais divertido Do que tudo na vida Nilda, como é que faz aí pra bater O feijão de porco e ensina aí pra nós Como é que faz É só pegar É só pegar Bater no chão E aí E pronto Até criança faz Como é Emelie que faz Ensina aí como é que faz pra debulhar o feijão de porco Molinho, molinho, olha Pega E é só Diversão Até ele Mostra aí Como é que faz Vai aí, vá Bater bem forte Até Quebrar, é Bater no chão Que assim no chão é melhor Aqui ó Ó Bater ali ó Vem aqui comigo Vem Tudo é batendo do jeito certo Bater aqui ó Aqui ó Vá Ó Aqui em cima Aê Mostra pra cá Mostra aqui Deu certo Deu certo ou não deu Deu é Aqui meus amigos Aqui não é trabalho É diversão É alegria Família é reunida E aqui feijão de porco é muito Ó Vamos terminar aqui o serviço Depois a gente volta aqui A neném ali já chorou Se emocionou Mas a gente vai dar um pause A gente volta aqui no finalzinho aqui mostrando o resultado final De quanto é que vai ter do feijão de porco Então Sai daí não Que a gente volta já Os trabalhos aqui continuam meus amigos Já estamos aqui ó Meio do caminho andado As meninas continuam fazendo o serviço Eu só faltei mostrar Elisa Elisa Como é que faz Elisa Mostra aí Vai pra cá Como é que faz Pega um feijão de porco né E aí Cuidado pra ela sentar na cabeça da irmã Só alegria né gente Então continuamos aqui no serviço É trabalhando Brincando Se divertindo E aí ó Abrindo aí ó Finalzinho a gente volta aí mostrando o resultado final E meus amigos Depois de muito trabalho Tá aqui o resultado Do lado de cá As cascas Nosso feijão de porco E do lado de cá Um monte de mulher bonita Patrô Simone A filha ali se balançando Elisa E quem tem mais Quem tem mais Tem a Elisa E tem a Emily Tem a sua E aí o resultado do feijão de porco da batança Como é o resultado aí Nilda Será que dá mais de 6 quilos ou não dá? Se der mais de 6 quilos Eu ganhei nossa aposta Se der menos de 5 Você perdeu E aí Vai dar 10 Vai dar 10 Olha aí ó Resultado É muito feijão de porco Balança aí vocês aí com a mão aí Para nós ver o resultado É muito feijão de porco Meus amigos Graças a Deus Aí o resultado Tem que depois vai pesar Mas É eu acho que a gente vai fazer assim A gente vai finalizar esse vídeo Pesando Quanto é que vai dar E aí a gente finaliza o vídeo Então por enquanto A gente vai ficando por aqui Dando uma breve pausa E na volta a gente vai pesar Se der menos de 6 quilos A gente fez uma brincadeira aqui com a sogra Uma aposta de brincadeira Ela ganha Se der mais de 6 quilos eu ganho Eu acho que dessa vez eu ganho Porque teve uma aposta aí De um colqueiro aí Que Vamos ver Tá feio o negócio Mas você que não viu o vídeo Vou deixar aí um link aí no canal Que teve uma aposta De um colqueiro aí com a sogra E a gente tá brincando de novo Então Nos aguarde Que a gente volta já E meus amigos Pra gente finalizar o vídeo aqui Conforme prometido Tá aqui o resultado Feijão de porco colhido Aqui no saco Tá a balança ali do lado E a gente vai pesar Quantos quilos A brincadeira que eu fiz com a sogra É que se desse mais de 6 quilos Eu ganhava a brincadeira Então vamos conferir agora Como é que a gente vai fazer Eu vou subir aqui na balança Primeiro Sem nada Vamos subir aqui Vamos ver quanto é que vai dar Deu 679 E agora eu vou pegar O feijão E aí Tá lá agora o resultado 82.1 32 menos 68 14 quilos Aqui o resultado 14 quilos de feijão de porco Olhando na nossa chácara Bela Vista Graças a Deus Então Tem aqui esse vídeo Esse registro Vai rasgar Vai rasgar Antes que rasgar Deixa eu colocar aqui dentro Da caixinha Novamente Se não O bagaceiro vai chegando E a partida Se morre Epa Não teve jeito Mais mais parte Vamos ficando por aqui Deixando para todos Aquele forte abraço Pedindo aquele like Quem não é inscrito Vem para o lado de cá Fazendo parte dessa família Loucos Porroça Peixes e plantas Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Porque vamos em frente Meus amigos Sempre